E aí galerinha, fazendo uma saudazinha aqui pro parceiro Eus aqui na gaiola do camarada aí, viu? Aqui quem bota pressão é ele, você não tá entendendo, viu? Vamos aqui dar um paleta aqui, né? Não vai prostar. Mata com a luta. Olha, eu tenho... Eu tô doido, ele vai ficar aqui. Show, papai! Eu tô doido.